Por que eu ainda insisto nesse jogo? Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez aqui no Fórmula 1 2000. Vamos continuar nosso campeonato e hoje no circuito de Montreal, no Canadá. Dá uma olhada no que aconteceu no episódio passado, aqui no card acima. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Não dá, cara. Eu estou todo episódio, quase todo episódio me estressando por causa desse jogo. A IA é absurdamente horrível e que a gente quebrou no episódio passado, estando na primeira colocação. Eles quebraram, na verdade. E a gente fica no estresse. Se você acha que eu estou chorando, tenta aí. Baixa o Fórmula 1 2000 aí, esse jogo. Tem vários outros Fórmula 1 2000 que é da EA, mas esse aqui é da Sony. Baixa esse jogo, coloca no Expert de danos ativados. Coloca várias voltas, umas 20 e coloca no fraco para você ver como que é estressante. É um absurdo a EA dessa porcaria. Bom, já arrumei o carro aqui. Lembrando, deixe um like e se inscreva no canal. Isso me dá vontade de fazer a série apesar de estar nervoso. Deixe também uma doação no Pix também, porque o YouTube diminuiu muito a monetização no canal. A monetização estava normal, diminuiu para mais da metade da mudança do ano. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Os caras acabaram com a monetização no canal praticamente. Então, se você deixar uma doação, eu dou um salve aí nos próximos vídeos para você. Então é isso, vamos para o Qualy. Aqui no circuito de Montreal, Canadá. Qual piloto venceu o Monte Carlo GP? O Monte Carlo GP é a Mônaco, né? Eu acho que é o Schumacher. E é o Schumacher mesmo. Eu ia até colocar Ed Irvine. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa volta única. E lembrando que meio que o Qualy a gente está fazendo aqui à toa, né? Porque chega na corrida, apesar de... Às vezes a IA é mais fraca no Qualy. Chega na corrida, os caras vão muito mais fortes e o nosso carro ficou horrível. Vamos lá então. Nossa volta única. Já tem uma Jaguar aqui para atrapalhar a gente e sai da frente. Isso. É up to each driver when he goes out on the track. Often, the drivers will go out for two or three flying laps and then go back to the garage to watch their rivals progress on the overhead TV monitors. No começo da sessão, ninguém nunca é muito quente de ser o primeiro na corrida. Mas, eventualmente, um deles não pode mais atrapalhar a atenção e faz um movimento. Moira Walker está explicando como que era o Qualy antigamente. Eram 12 voltas Durante o período de uma hora Podia dar no máximo 12 voltas Aí Nossa, não tem zebra aqui Sai da frente, isso Vamos lá, volta Um 12, um 13 Primeiro Dá nem pra ficar feliz Com a pole, porque vocês sabem Vamos lá então pra corrida Verstappen está na pole Coulthard está na segunda On the grid Hackerden has secured 3rd place Barrichello is 4th 5th place for Frenson Schumacher gets 6th place Irvine takes 7th 16th position for But De La Rosa Is 17 Boots Got 18 Alessio is going 19th Heifelt Então está aí Mais uma pole Tempo nublado Tempo nublado aqui da corrida Em Montreal E vamos lá Mais uma corrida A gente já Como sempre Não consegue Manter a primeira Colocação Mas vamos tentar Manter a primeira Colocação A gente já Toma um toque Acho que foi Do Mikahak Ainda bem Que não quebrou A galera toda Vindo atrás As McLarens E as Ferraris O Colter na frente Meu Deus do céu Está vendo O que eu falo Desse jogo O cara Estava na frente O cara Estava na frente Do nada Ele parou E não era Porque estava Chegando a curva Não Ele parou O carro Tinha Tinha Espaço Para ele frear Depois Não Ele parou O carro Eu estava no vácuo Nem pega vácuo Essa porcaria Desse jogo Aqui Não sei Por que Eu estava atrás Aí do nada Ele parou Quebrou a asa A asa está quebrada Olha a gente Chegou aqui No Colter Vamos ver se a gente Vai conseguir passar Não Melhor não Se a gente arrisca Os caras Vai e vai bater Você sabe Que ele fecha E vai bater Olha a gente Não consegue Agora sim Agora vai Vamos lá Primeira colocação Boa Chegou também a Ferrari Junto Você vê ali a Ferrari A distância que a Ferrari Estava atrás Do Schumacher A gente mais rápido Ali que o Colter Chegou a Ferrari Com tudo também Eu sei que nosso carro É mais fraco Mas mano A IA também Não ajuda Não ajuda Os caras gostam de ferrar Lá vem o Colter Lá vem o Colter A gente quase bate No mundo dos campeões Ali dá pra dar Aquele mini cortezinho Que ali não perde tempo E também E também não ganha É um corte permitido Ali Até a IA faz isso Mesmo pisando na grama Do cara Tá perto Tem que tomar cuidado Pra não entrar na curva Muito junto Porque senão Os caras vão bater Se entra muito junto Os caras vão bater Com tudo Parece que a gente Saiu melhor aqui Da curva Só parece Só dá impressão Mas não é Olha lá Lá vem os dois Lá vem os dois Pra bater Passa então Colter passa Até deixei passar Porque senão Os caras vão E vão me arrebentar E como que a outra Ferrari não passou Olha a diferença Como que essa IA é absurda Não faz sentido nenhum Isso Olha lá O cara sumiu O cara tava aqui atrás Como que o cara Some assim Olha Quase ali A Ferrari vai passar Gente Tá todo mundo aqui Terceiro Quarto Quinto Sexto Todo mundo junto 3.5 segundos Em uma volta Faz sentido? Não Nossa senhora A cara vai me arrebentar Aqui Fiz o cortezinho Permitido Que você não pode cortar muito Você tem que passar Na beirinha Ganhamos até um certo tempo Ah meu Deus Aí Tá vendo Pronto Mais um abandono Ei lixo Ei lixo Mano O cara arrebentou A traseira do carro Arrebentou A traseira É pessoal 1.11 Nossa melhor volta Kultr Schumacher Barrichello Tá aí Não sei se Acho que foi o Schumacher Que bateu Foi uma Ferrari Aí O cara bate Aí ó Não acontece nada Tá vendo Mais uma corrida Que a gente Abandona Por causa Da safra Eu vou censurar isso Eu falei aqui Mas isso vai ficar mudo De jogo De jogo De merda Mais uma Campeonato A gente tá em sétimo Ainda com sete pontos Aí Olha A disputa tá boa Ali Kultr Barrichello Huckman 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 43 43 43 40 40 40 A gente não tem mais Chances A gente pelo menos Poderia até brigar ali com a galera Pra tentar ser campeão Mas Mano Não tem Não tem o que fazer Questão de equipes Aqui a gente tá em quinto Ainda A gente até poderia Sei lá Tentar ficar em terceiro Aí né Porque a equipe é só a gente E não dá Próxima etapa É o circuito de manicures E Mais uma vez Vou ter que repensar aí Se eu vou continuar a série Eu sei que Às vezes parece que é cena Que eu tô fazendo Ah É Você tá falando que não vai continuar Mas você vai continuar E tal Mas tá me estressando muito Já Já tô ficando de saco cheio Já sabe Por isso que eu preciso do apoio Eu preciso do apoio de vocês Se vocês realmente querem a série Comente Comente aí O que que eu posso fazer Porque não dá Eu já tô ficando cansado disso Os caras tão arrebentando Tão quebrando toda a corrida Toda a corrida tá acontecendo isso Cara Sabe E eu fico estressado Eu não quero ficar estressado Beleza Se a gente for ruim É problema nosso Agora mano O cara fica batendo Beleza Eu falo mal ali da IA Mas a IA é doida mesmo E eu tento ali fazer o possível Agora bater pra quebrar o carro É de ser É Ó Sabe Não dá Se apoia aí a série Comente aí embaixo Né Deixe um like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É Ative Ative as notificações E ajude a chave Pix Se você também Quiser o suporte aí Da série Né Quiser a série aí Porque a monetização tá péssima Né O YouTube cortou praticamente A monetização Então é isso Até mais E aí E aí Obrigado.